Obrigado. Aqui no canal Experiência Elétrica, a gente não fala só de carro elétrico. Eu vou fazer agora uma test-drive aqui em Interlagos, no H6. Um híbrido da GWM. Boa tarde. Tudo bem? Podemos filmar? Eu posso filmar pra você, você não pode filmar. Sim, isso eu vou pedir. Filme sim. Então, por favor, vamos lá. Cinto de segurança. Já andou em Interlagos? Já. Já? Conhece a pista? Sim. Ela tá bem escorregadia por causa da chuva. Tá. Vou pedir pra você sempre mandar a sua posição, não zigue-zaguear. Sim. Sempre reto. A obrigação de ultrapassar é sempre de quem tá ultrapassando, não de quem tá sendo ultrapassado. Beleza? Já andou de H6? Já, mas não era no plugin. Era o outro. Liga lá. Sim. Ok. Perno feio. Sim. Destrobrinho. Drive. Pode de estar liberado. A gente vai fazer uma volta que chama box to box, tá? Sai do box e entra no plugin de novo. A gente não passa na reta do box, na reta. Seria só uma volta, então? É. Na realidade não é uma volta. É quase uma volta. A gente entra antes de entrar na réplica do S, não faz o S. Tchau. E aviso na hora? Aviso. E você parou com carga na bateria? Tá. 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 Aquele ton que pode mexer. Carrão, né? Eu gosto. Apesar de ser purista, eu gosto. Carro elétrico ainda não me empreendeu. Ah, não? Purista, então, é... Tirando o Mustang novo e o Tesla. Sim. O resto, eu gosto de V8, 6 segundos. Eu vou pedir pra ligar o farol. Tá. A minha mão é de cima. Sim, sim. Pode ligar. Tá bom? Tá. Bom, como você tá vendo, tá bastante trânsito. Sim. Então, a gente vai aí, de boa, com todo o espaço que você tem pra acelerar as situações. Tipo, eu vou fazer as suas instruções, sempre fazendo o que você não tem. Pra quem já não é envelado, alguma vez, sabe que você está participando da história do automobilismo mundial, né? Com certeza. Então, dirigir aonde a Ayrton Senna pilotou. Exatamente. Isso que eu ia te falar. Não dá pra explicar. E um detalhe muito legal. Quem desenhou essa pista foi o Cérebro. É? Não precisa de ninguém pra desenhar essa pista. Ele desenhou essa pista sozinho, em um guardanapinho. Então, pode acelerar. Pode acelerar. Esses barulhos estão todos de alerta, né? Para entender bem que a gente está na rua e a gente não está muito rápido. Esse UV aqui tem bastante estabilidade, né? Bastante potência. Também. Eu vou ultrapassar o Cade aqui. Vou ultrapassar o Cade aqui. O Cade aqui tem um ritmo. O Cade aqui tem um ritmo, e esse ritmo está ótimo. Esse é o ritmo. O Cade aqui tem um ritmo. A gente vai experimentar o carro. Não é pra... ... chegar na frente. ... de andar interlásico, né? Todo dia que você vai se mexer, né? Claro, claro. E esse evento, ele foi bem elaborado. Porque foi graças a ele que eu comprei o meu carro 100% elétrico. Eu tenho um viandidor. Você veio testar ele? É. Então, ano passado, eu vim aqui, já sabia a parte técnica dele, né? Queria dirigir. E aí, eu queria dirigir e foi aqui. Decidiu que era uma boa tarde. Eu tenho só elétrico hoje. Hoje eu tenho só elétrico. Inclusive, vim para a Interlago. Alguns falaram que o carro elétrico não dá pra viajar, mas dá. E aqueles que têm receio do carro elétrico pra viajar, pode optar. Pelo índio, pelo índio. Vou te pedir pra você, pode acelerar. Pode parecer aí pra esquerda. Tá, muito potente. Vai dar certo. E aí, uma experiência sensacional, quem puder venha ao Festival Interlático. Esse é de São Paulo ou do Rio? Rio, no interior do Rio, Barra Mansa, Barra Mansa, Barra Mansa, Barra Mansa, Barra Mansa. O Barra Mansa está um pouco longe. A gente vai estacionar lá? Perfeito. Está aí a experiência de dirigir um GWM, um carro chinês, com muita qualidade e potência. Tem um carro, ele tem uma pegada muito boa, estabilidade, coisa que a gente não vê em qualquer SUV. Sensacional de ré? Se você puder, eu te agradeço. Se você puder fazer isso. Eu, mas é assim mesmo, a gente faz também, direto. Você tem a caminhinha 360 dele, que é legal. Bom? Está excelente. P aperta? P. Perfeito. E aqui está sua câmera. Qual o seu nome? Luciano. Luciano. Muito obrigado por essa experiência fantástica. Valeu. Valeu, até a próxima. Valeu.